Mano do céu, hoje é o dia que meus amigos, mano, eu convivei a minha coruja nova de estimação. E não vai mal agora não, bebê. Moçada, faz um vento quando bate as asas. Mano, as asas dela é muito grande. Gente, uma coisa que eu quero fazer muito com essa coruja é comprar uma linha e uma luva em que eu possa soltar ela num campo, tá ligado? Pra ela poder voar. Porque, mano, imagina se você é uma coruja e não voar. Você quer voar, né, bebê? Ah, belezinha, calma. Mano, vou mostrar pros meninos hoje minha nova coruja. E hoje mais tarde ainda eu vou comprar todas as coisas que ela precisa. Alimentação e também vou no pet shop pra comprar os puleiros e tudo mais. Só que agora eu vou mostrar pros meus amigos porque eu acabei de ganhar ela, mano, do Renato. É, de verdade mesmo, quero ver muita reação deles. Coronado, vai lá embaixo e fala pra rapaziada se agrupar lá que eu vou chegar com a coruja que eu quero ver a reação real deles. Demora, eu tô indo. Vai lá. Ó, rapaziada, é o seguinte, lá tá chegando. Tá chegando com um animal exótico, ó. Ó, vem cá, Edvijos. É o Edvijos. Ah, que medo. Que medo, cara. Eu tenho medo de coruja. Eu também. Eu também tenho maior medo. Você é o Potter? Eu sei, eu tenho medo de coruja. Harry Potter. Olha, o gente que olha o bicho pra nós, ele olha com um colher de matador. Não, 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 não. Eu quero com... Tá, que medo, cara. Você é o Edvijos, é a minha nova coruja. Como que é o nome? Edvijos. Edvijos, ela nasceu em Maze Virgens? Mano, é o Harry Potter? Nossa, p***a. Sobe. Mano, esse bicho não foi. Será que a unha dela machuca? Olha o tamanho da unha do animal. Imagina, o Tevolux. Aba da cadabra. O Tevolux. Ela morde? Não, morde não. O olho parece uma jabuticaba. Tô, caralho. Eu tô segurando ela, porque senão ela é boa, né? Ela é de rapina? É. Por favor. Rapina é foda, né? Solta ela pra mim. Soltar ela pra pegar um peito pra nós. Mano, que louvo. Ô, Leo, segura ela aí. Não, eu tô segurando. Olha, esquisito o rosto dela, né? Se soltar ali a boca. Caramba. Sabe por que ela vira a cabeça pra todos os lados? Porque o olho dela não vira, igual o nosso, assim. Ah, então quando ela quer olhar, ela faz assim, ó. Que da hora, mano. Ela vira a cabeça. Uuuuh, Beto. Olha o tamanho. Bonita, né, mano? Se ela voar, ela volta? Só se ela tiver uma cordinha. É, aí hoje eu vou comprar uma luva, uma cordinha, eu quero levar lá no campo pra voar, mano. Sabe no campo de futebol ali perto? Aí você traz ela no murinete, então. Pesqueiro. Mano. E ela é bonita. Mas dá medo, Leo. Dá medo, Leo. Nossa, eu não tô com nada com medo, eu juro. Sério? Mas ela trouxe a minha cartinha da Harry Potter? Traz. Ah, então. Ela tinha uma cara de que ia maldosa e sei lá. Pode passar a mão? Esquisito. Tipo assim, ela não é igual o... Vamos pôr só um zoio pra você. Tipo assim, um periquitinho ou tipo uma galopsita. Parece que o zoio dela é só uma jaguticaba. Uma arada. Não, é duas. Tipo, ela não é igual a marada. É uma bolinha, é uma arada. É uma bolinha completamente diferente, bonita, né? Nossa, o bico dele é embaixo, né? É aqui embaixo. É aqui embaixo. Olha o que saiu, porra. Ai, que susto. Não, mas dá medo mesmo, velho. Vem lá, vai que ela... E ela não mora, ela tem duas alianças. Olha, tem medo da porra. Aqui, é. Nossa, que briga. Ela não morde, não? Não, mordei não. Ela quer voar. Ela bica. Ô, eu tirei todas as coisas do meu quarto e deixei ela solta lá. Mano, ela voa e aí ela para no ponto mais alto do quarto. O que ela come? E fica... Então solta ela aqui dentro. Não, ela tava dormindo. O que ela come? Tintinho ali. Ela tava dormindo, porque ela dorme de dia e fica acordada de noite. É sério? Que briga. Solta ela pra ela voar aqui. Ela come rato, tintinho. 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 Tum rato todo dia. Cobra. Cobra. O que você vai dar de picar pra ela? Tintinho. Tinto inseto. É... Eu vou dar... Ela não pica, não? Hã? Ela pica o lagartixe. Se a Mona liga ver, bagaia. Mano, eu acabei de pegar. Ela nem tentou picar nenhuma vez. Uma coisa que eu percebi nela, que se você não tiver com luva, é a unha dela... Como ela tá... Ela afunda, né? É. Ela quer... Tipo... Por isso que eu não gosto. Então ela segura forte. E as unhas é onde eu uso pra tacar, tá ligado? Aham. Olha que louca. Ela é tranquilona. Ela pisca... Gira, ela pisca bem assim, ó. Bem de bar... Ela vai assim, ó. Preguiçosa. Ela fica bem de bar... Olha, bem de bar... Você viu que no rosto é tipo dividido, ó, aqui, ó? Que ela é uma... Solta ela aqui pra voar. É uma ave de hábito noturno. Ah, eu vou soltar ela pra voar pro meu lá no quarto. Você sabe o quarto é melhor, né, Léo? É que vai ficar... É, Léo, você lembra? Eu acho que você tinha que comprar aquela Julietinha que você encaixa na cabeça dela assim, ela... Ah, pronto. E aí, nossa... Ó, calma. A cruja, ela é pernuda, é que ela tem muito peso. E aí... E aí... Mostra a perna dela pra nós. Uma ventiladora, ela é boa. Mas essa aqui é muito linda. As... As penas. E pode ter isso? Essa aqui é legalizada. É que tem... Tem a argolinha, né? Anilha. Anilha. Anilha, anilha. É um bicho de ficar no mal escuro? O que que é? Ela é um bicho noturno. Tipo assim, ela dorme durante o dia. Mano, ela tava dormindo sossegando, tá, Coronado? Aí eu peguei ela pra mostrar pra vocês. Tá dormindo com ela. O mais louco é o olhar dela, quando ela fica olhando pra você assim, vai, Marcos, vai. Pô, você... Na hora que ela chegou, ela tava muito relaxada na cama. Aí eu comecei a passar a mão na barriga dela, ela ficou, tipo, derretida. Se botar outro passarinho com ela, ela machuca outro passarinho? Então, eu não sei. O quê? Como ela se dá com outros animais. É, porque você não sei. Você tem um periquito bem, né? Não tem um periquito lá. Então, mas a gente vai os dois. Aí, uma virgem. Dá bagunça. Então, a perna dela, pra não ver a perna dela. Não, ela tem um pernão. A perna dela, tipo, ergue pra não ver. Pô, a perna dela é engraçada, gente. Eu acho que vocês nunca viram isso. Vai ser a primeira vez que vocês vão ver, mas olha isso aqui. Ela é pernuda, viado. Olha isso, tamanho da perna. Até ali em cima. Mano, a perna dela é metade do corpo dela. E a barriga dela é toda pintadinha. Ah! Segura, bichão. E ela é bonita mesmo, hein? Ela é bonita, porra. Consegui, não. Coisa bonita? Ela é um bico. Ela é um bico. Mica? Mica. Mica, mica. Ah, vai, coisa maravilhosa, hein? Olha aí. E você comprou, né? Ah, Renato me deu. Ah! Ah! Eee! Você tá me ganhando dinheiro, né, gente? É, realmente. Não tem pra comer arada, hein? Já deu, irmã? Tive uma perereca. Aproveita que tá sobrando. Bonita, Léo. Gostei. Qual o nome dela mesmo? Edviges. É o Edviges. Edviges. Mas ela é mágica do Harry Potter? É. Aqui no narizinho dela, é duro ou é só pelo? O tamanho da boca dela, mano? Esse aqui é pelinho. O bico dela é engraçado, você viu? Nossa, tá maluco, mano. É pelinho? Parece pequenininho, mas ela não vai ficar não. É esquisito o bico dela, né? É, o bico dela é só na parte de baixo. Mano. Eu tô muito tocando a... Léo, imagina alguém sim queria abrir a porta do seu quarto, Ah, não, é mancada. Gente, toma cuidado com o meu quarto agora que ela vai ficar solta. Não vou deixar ela dentro, não. Não gosta de ser abancada. Mas ela fica... Ela pula pra um canto e pula pra um canto? Isso. Mas durante o dia, mano, eu deixei ela num canto lá em cima, ela dormiu. Aí ela voou pra um outro canto, em cima do marçofre que eu tenho. Aí, mano, ela ficou juntinho, fechou as asas assim e dormiu. Não é só se julgou a calcinha? Acho que não, né? Não. Você sabia que se ela comer um rato, né? Ela vai engolir o rato inteiro. Ah, ela vomita. Depois ela vomita o osso e a pena. Isso. Rapaziada, isso é uma dúvida que eu quero que vocês deixem nos comentários. Se vocês querem ver a alimentação dela, tipo assim, o dia que ela for... Ela é... Regogitar? Vumitar? Regogitar, né? Regogitar. Mano, porque toda a carne do ratinho... Ela absorve. Ela absorve. Só que o osso e pelo, ela começa a guardar. Ela faz uma bolinha. Uma bolinha de pelo, igual de gato. Sabe quando o gato fica se limpando, depois ele... Que bicho maluco. Ele gosta de todo pelo. Sempre tem que estar com isso aqui, tipo, com a luva. Depois de um tempo ela acostuma. Não. Mano, na verdade, ela... Na verdade, eu já vi vídeo que o cara não usa luva, não. Ela vem de boa e é posta aqui. Já acostumada. Só que como ela acabou de enxergar, ela tá vendo o ambiente novo. Mano, a Tony, ela tem o mesmo gosto que você. Na inveja, por... Não, porque... Segura com a luva. Mas tem que segurar. Então tá bom. Você vai de coruja. Você vai de coruja. Você vai de coruja. Você vai de coruja. Sabe por que? Na nossa casa tinha um ninho de coruja, né? Ô, abre a janela ali que dá... Na hora que ela provoca, levanta a mão, que ela, tipo, para. Ei, vou deixar aqui a perna. Se ela escapar, ela já vai embora. Tá bom? Cuidado, cuidado, parceirinha. Ai! Nossa, ela bica mesmo. Que engraçado, parece que você é ótimo. Aí, você tira a minha luva aqui, Rê. Ai, meu Deus do céu, cuidado. Parece que as luvas de... Como faz solda, né? Não é verdade. Uma coisa que eu percebi já, Rê, e quando ela tá assim, ó, segura... Ó, aqui, tá. Levanta a mão, Dani. Levanta a mão. Debaixa. Fala pra lá. Isso. Que legal. Aí. Aí, ó. Viu? Leva pro apartamento. Já pulo no décimo secanto andar. Tá boa. E é boa, né, bora? Nossa, mas ela é muito bonita, né? Bonita pra caramba, não é verdade? Não, levinha. Levinha, mas eu tô... Agora, quase eu, agora. Verdade. É leve de tempo. De frente depois também. Aí, na hora que ela voltar, tipo, dá uma baixadinha que ela se ajeita. Bonitinha. Ela tá com a patinha toda tortinha. Se arruma, minha filha. Levanta e abaixa. Toma, minha filha, se arruma. Aê. Tadinha tava toda... Você sabia que, vamos supor, o ave, assim... Quando ela vai dormir, ela coloca a patinha, daí ela senta. É, abaixa. Ou a mão não abre. Fica fechadinha? Por isso que tem que erguer ela. A mão só abre quando a perna estica. Ah, estica? Ah, não sabia. Galera, conta a história de ontem. Que lá, quando ela chegou, eu cheguei com várias caixas, vários bichos, né? Tinha as araras e a Sky tava junto. A Sky tava cheirada nas araras, gostou. Mano, essa daí saiu da caixa. Aí Sky começou a arranhar a porta pro socorro. A Sky vazou, viado. Você dormiu comigo essa noite, mano. Cadê ela, mano? Pô, tá com medo da cabeça? O quê, viado? Não, não. Não, mas ela é pura pena. Se você cortar todos os pelos... A pombinha. Vocês veem o que sobra. É, eu vi uma peladinha. Porque ela tá esperta. Você pegou a mão no bico dela pra ir morrer e ver a força dela ou não? Não. Não pode. Não, acho que ela fica fora, mano. A boca dela é rosinha, rosinha. E até um bico afiado, afiado ali. Parece que tá uma agulha. Não, mano. Não sei. Eu não tenho, tipo, medo dela bicar aqui até lá. Porque é tirar, né? Ai, que coisa gostosa. Que maluquice. Eu quero dar comida pra ela. Uma coisa que eu já vi na coruja. Quanto mais comida você vai dando, ela vai, tipo, gostando da pessoa, sabe? Ela bem interessadinha. É, vai nos a porta que vai que ela voa, né? Se não é de coisa, ela vai pegar. 3, 2, 1, 1, 1. Tá te olhando. Quer pegar também, Coronado? Não. Tem medo. Tem medo. Tem medo. Na hora que ela abriu as asas de voar na primeira vez, o Coronado soltou a câmera e morreu. Tem medo de passar, de, de asas, assim, ó. Não gosta. Minha doída. É, na hora que ela... Ela encarcou agora. Vai, se afula, minha filha. Se afula. Se afula. Ela afula. Deixa eu pegar ela aqui. Como é que você fez ela? Vai, senhora. Solta. Solta. Solta, solta. Deixa eu não solto por nada. Ai, se vai. Ela parece uma parede de veludo, né? Vai. Fudeu. Tá. Que amor. Coruja. Ah, tá. Deixa eu fazer isso aí. Ela faz barulho nenhum. Mano, até agora não foi nenhum. Mas é por causa que a coruja, ela não pode fazer barulho com o outro predador, não é? Sim, ela fica quietinha, né? Voa quieta. Quietinha mesmo. Ó, uma coisa que eu percebi. Solta aí. Gente, eu quero aproveitar nesse vídeo e falar que agora eu vou fazer paledão de qualquer coisa na Ferrari. Se vocês puderem estar aqui pra lá assistir lá. Deixa o like, vai. Olha, já imagina se ela soltar aquela voa lá pra puto. Mano, você não pega nunca mais. Não, eu não boto pra gente. É que é assim. É muito agarro. Se fechar tudo, velho. E ela vai lá no meio da cara comigo. Mas imagina o... Mas eu vou lá comprar as coisas. Porque eu vim comprar uma outra luva. E nessa luva tem uma cordinha que eu prendo na luva. E ela consegue voar um pouquinho mais longe. Aí ela consegue voar bastante. Estilo aqueles de cachorro que você aperta se ele sai. Isso. Uma barulha de peça. Uma barulha de peça. Aí eu... Essa aqui é porque o Renato conseguiu essa luva aqui agora. E tem uma cordinha lá no meu quarto. Mas a cordinha é daqui até você, tá ligado? É pouquinho. Não queria que ela voasse... Eu não queria que ela voasse só um pouquinho. Eu queria que ela voasse bastante. É muito bonita, velho. Bonita, né? Você é bruta. Gente, eu mostrei pra rapaziada. Todo mundo gostou. Vou lá comprar as coisas dela agora, mano. Vocês gostaram de verdade mesmo? É legal, né? Nossa, tem mais. Ah, a cabecinha dela não tem nada. Não, tem que ir lá dentro. Deixa eu olhar na pinha dela. É. Olha lá. Nossa, não tem nada. Não tem nada. Rapaz, só pena. Olha que coisa que eu sou uma dessa. Não sei se você falou no vídeo, pode falar. Ai, eu tô meio que tapa na cara. Ai, bicho. Chega, mano. Chega, mano. Chega, mano. Vem, Karinei. Oi, fica quietinha, vai. Tomei gostado de ser, bicho. Bom, o Renato ali não falou o preço. Aqui foi presente, né? É. Mas eu acho que deve custar uns 4 mil reais. Eu acho que é uns 8. Ah, acho que é mais. 8 mil reais. Será? Porque eu acho que o Renato pagou 4. O cara faz muito roupeiro. Olha que coisa linda. 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 Ela tá cascando. Ela tá igual. Ela tá dando risada. 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 Sai sangue. Gente, só isso, mano. Se você gostou da minha nova coruja, mostrou pros meus amigos aqui. Deixa muito like. Deixa nos comentários aí. O que que eu posso fazer com esse menino de cima aqui? Tem gente que já tem coruja, né? É. Tem gente que já tem. Tem amigo que tem. Que sabe como tratar. O que que eu posso fazer pra ela ficar tipo assim voando e vindo em mim. Eu queria deixar ela aqui no meu ombro, tá ligado? Só que eu não posso ainda soltar ela. Sem corda, né? Sem corda. Porque eu tenho medo dela voar pra longe. Mano, é o primeiro dia que eu tô com ela aqui. Acabou de chegar. Faz menos de uma hora. Então eu vou tentar deixar ela mais próximo de mim. Pra ela se acostumando, tá ligado? Sim. E eu sempre dando comidinha pra ela. Pra ela ir gostando do meu. Legal, tá muito. Legal, né? Eu sou veludo. Se você gostou desse vídeo, gente, deixa o like. Valeu, falou aí. Mais um sininho mesmo. Tchau.